Na hora da treta, piranha meio bala E em cima de 3, 03 Depois ela vai mamar Na onda da marola ela gosta de rebolar E primeiro ela vai fumar Na hora da treta, piranha meio bala E primeiro ela vai fumar E depois ela vai mamar Na onda da marola ela gosta de rebolar E primeiro ela vai fumar Na hora da festa virou e abeliu o barato Na hora da festa virou e abeliu o barato Na hora da festa virou e abeliu o barato Na hora da festa virou e abeliu o barato Na hora da festa virou e abeliu o barato Na hora da festa virou e abeliu o barato Na onda da marola ela gosta de rebolar Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega, foi bate, bate assim Situational, bring it back to me Oh, love has never break, girl Oh, love has never break, girl Guess you won't like me Obrigado.